Eu sei que tem um monte de... Não entendo, cara. Foi mal. Desculpa até... Devia ter estudado mais pra entender e tal. Nós também. O que eu quero dizer é o seguinte. Acho que não podia chamar futebol americano, tá ligado? Tinha que ser tipo war alguma coisa. Porque o que você falou, o negócio é verdade. É que não é só futebol, né? A gente chama de futebol americano. Futebol. Lá é futebol americano. É verdade. Lá eles chamam de futebol. Eles falam futebol. É futebol e sóccer. É, sóccer. Lembra do Pro Star Soccer? Pro Star Soccer. Entendi. O futebol é pro americano, futebol americano. Quando você fala futebol lá, é futebol. Aqui a gente chama de futebol americano. É igual castanha do Pará, tá ligado? No Pará chama castanha, tá ligado? Entendi. Nossa, você explodiu minha mente, cara. Verdade, cara. Eles não vão falar Americano no futebol. É verdade. No máximo é futebol dali. Mas o que eu tava comentando é o seguinte. Quando você pega antigamente as guerras, e isso vem da tradição de guerra mesmo europeia, você tinha as trincheiras, você tinha as infantarias, as cavalarias, e o campo de batalha não era guerreado. Porque hoje as guerras acontecem dentro da cidade, civil morre e foda-se. Que é um grande problema das guerras hoje. É um grande demais. Então, e isso começou, o grande problema disso começou na Segunda Guerra Mundial. Porque daí você vai ver o Hitler bombardeando civis. Você vai ter esse ataque direto. Então a guerra não acontecia no campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial ainda tem isso. Guerra de trincheira. Então, a guerra de trincheira, que é conquistar espaço. Tanto que a linha, que tem a linha ofensiva, que tem a função de proteger o quarterback, e a linha defensiva, que tem a função de atacar o quarterback, o nome é meio trocado. Sim. A gente chama de trincheira. Então, a expressão trincheira, eu já vi também em quarterback, eles falam que é o general. Alguma coisa assim. É uma expressão bem antiga, general em campo. General em campo. E no espanhol, eu já vi Marechal de Campo, tá ligado? Eu já vi os caras falando isso. Então assim, ou o general. Não, pode ser, porque vem do militarismo, entendeu? Então eu penso o seguinte, cara. Em algum momento lá atrás na história, tá ligado? Devia ser os caras que eram do exército e montava o time deles americano pra competir entre eles. Pode ser que sim. O futebol americano também. É igual nós aqui, cara. Os soldados aqui, por exemplo, a galera do segundo de Obuses, joga futebol contra a galera do primeiro de Obuses. E é um negócio rival. Entendeu? Exatamente. Então eu creio que deva ser uma pegada meio assim, tá ligado? De tipo, e essa coisa de conquistar espaço, de você ver que o cara vai avançar território, é muito guerra de trincheira. E tem uma tática de futebol americano que eu vi... Você vê os caras falando assim, e toda vez que eu falo alguma coisa de história, que eu dou aula de história, eu paro pra ver o que tá falando. Não tem uma tática que chama Blitzkrieg? Já viram falar disso? É, na verdade, não é bem uma tática. É uma função. A defesa, ela tem a função de parar o jogo do ataque. Parar, travar ali, não deixar o cara andar as 10 jardas. E aí tem jogadores, porque se você deixar o cara simplesmente com a bola ali pra fazer o passe, ele vai ter o tempo que ele quiser. Então, os times, eles bolam uma estratégia pra algum cara ali ficar mocado ali, fingir que não é com ele. Na hora que solta a bola, esse cara entra, desce igual a uma Blitzkrieg. Ah, tá. Que Blitzkrieg é uma expressão, cara, que surgiu na Segunda Guerra Mundial, que é um ataque relâmpago. Você vai no gás... É porque é desse jeito. Ele desce... É essa a função do cara. Entendeu? Tipo assim, às vezes você fala da trincheira. E você não sabe qual que é, qual que vem, da onde que vem. Você fala da trincheira ali, que a gente fica ali, o pau come mesmo, cara. É o lugar mais legal. Falar pra você, eu sou apaixonado nesse teor, que ali o pau come. Você pode olhar ali o helmet meu e o capacete em cima, que jeito que é, cara. Cara, eu lembro até hoje a primeira pancada que eu dei no cara, a primeira pancada que eu tomei, entendeu? Só acabou acertado aqui, Rony. Entendi. Então, tipo assim, às vezes o cara fala assim, ah, é muito violento, olha pra você ver e tal. O capacete é feito pra isso, entendeu? Só que o que acontece, o negócio da blitz que ele tá falando? Às vezes a gente montou a jogada nossa ali, a função dos caras da defesa é vir regaçando pra cima, pra pegar o QB. Isso que é pegar o QB, o alvo deles é o QB. Entendeu? E a função nossa, minha, do Chris ali na frente, é não deixar o cara fazer isso. Entendi. Entendeu? Aí muitas das vezes a gente tá lá na jogada nossa, vamos armar uma jogada, vamos armar uma jogada de passe. A gente tem que segurar o máximo ali pro QB ter esse tempo pra lançar a bola pro cara. O jogador correu o mais longe possível, porque o QB ter essa bola o mais longe possível. Você tá ali, você fez o huddle ali, você vai pra jogada. Aí vem o cara na blitz. Às vezes o cara tem quatro caras da defesa na frente ali, tem quatro caras da defesa. Aí vem esse cara da blitz. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô pensando que eu vou pegar esse cara ou daqui e esse cara vem. Aí a gente mesmo já falou blitz, blitz, entendeu? Daí era dois, agora é três. Entendeu? Aí você tem que ficar ligado. O ataque, ele tem... Eu ia falar isso anteriormente, mas o futebol americano, ele é... A regra, ela diz o que você pode fazer, o que você deve fazer. É diferente do futebol nosso aqui, que a regra te fala que você não pode fazer. Você não pode pegar a bola com a mão. Lá, você não pode bater no joelho do amiguinho. A regra, a gente fala exatamente assim, ó... Exatamente, é claro. Não tem preto no branco. Então, assim, a regra, ela fala que você tem que ter sete jogadores na mesma linha. E os cinco do meio não podem receber passe. Então, isso ela meio que obriga esses cinco jogadores do meio a fazer proteção. Entendi. Ele não pode avançar. O cara só segura, velho. Então, assim, você vai ter cinco caras... Imagina uma caixa. Dentro dessa caixa você vai ter esses cinco caras pra fazer proteção, um quarterback pra lançar a bola e, às vezes, vai ter mais um cara do lado dele. Então, você vai ter sete caras ali. Do outro lado, são 11 contra 11. Então, eles vão pôr sete caras ali também. Só que o que eles fazem? Justamente a Blitz, ela serve pra bagunçar a cabeça de quem tá ali. Bagunçar. Tem cinco caras parados na frente ali e eles botam quatro de frente. E atrás desses quatro, mais três. Formam sete. E aí, esses cinco que estão ali, estão na vantagem. Cinco contra quatro. Entendi. Só que você tem que ficar de olho atrás, porque algum desses caras que estão atrás vai descer pra ficar cinco contra cinco. E aí, que é a parte da Blitzkrieg. Porque são três caras, eles alternam entre si. Uma hora vem um cara, outra hora vem outro. Agora sim.